Está curado, sua mente vai estar renovada, levante as suas mãos ao céu, daí é onde você está, você não vai precisar mais de dormir, abate a guerra rádio, existe um Deus que está contigo, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus que está operando isso aqui, e agora mesmo ele vai contendo em você, é por você, é por você, é por você, Ei, eu não fui, eu não fui, eu não fui agora, levante o bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto!